Vocês sabem que grande parte das pessoas acreditam que Jesus começou a existir quando ele nasceu de Maria, né? Mas na verdade a palavra nos diz que Jesus sempre existiu. Ele era o verbo que estava com Deus no início de todas as coisas. Antes mesmo da fundação do mundo, Jesus era tido como o verbo de Deus. Por intermédio dele todas as coisas foram feitas, o universo, os céus, a terra. Então Jesus existia como o verbo junto de Deus. E depois dentro do plano dele, Jesus precisou se fazer carne, precisou se fazer homem, precisou se fazer pessoa como nós. Então a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Unigênito porque ele era o único filho até então. E então Jesus, ele teve uma vida perfeita, irrepensível. A palavra diz que Jesus nunca pecou. Ele sempre teve uma perfeita comunhão com Deus. E essa comunhão, ele fizesse tão grande obra, tão grande obra na terra, com sinais, milagres, com palavras de Deus. Foi tão grandioso que a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Porque a passagem dele deixou um marco aqui na terra. Então Jesus, ele fez, cumpriu a sua missão aqui, né, de pregar a palavra de Deus e nos deixar a mensagem, né, de perdão pelos nossos pecados, de remissão do ser humano junto a Deus. E pra isso precisava, então, entregar a sua vida, que não tinha pecado, em troca de nós, né, que somos pecadores. Então Jesus morreu, foi crucificado. E ao terceiro dia, então, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, né, e ficou, continuou mais 40 dias aqui conosco, né, nos ensinando, pregando a palavra. Até que ele subiu aos céus, né, e está sentado, né, no trono de Deus e recebeu o nome que está acima de todo o nome. Porque é o nome de Jesus que dobe todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pra glória de Deus Pai. Então ele foi exaltado, tornou-se rei dos reis e deixou a promessa de que um dia ele vai voltar, né, pra resgatar a sua igreja e resgatar todos aqueles que foram salvos e remidos, né, através da obra dele na cruz. E isso expressa o amor dele pra nós, né, porque sendo ele Deus, deixou de ser Deus, se tornou pessoa como nós, e depois, então, se entregou à morte e hoje é o rei dos reis. Então a gente tem uma esperança de amor, né, não só no futuro, mas também no presente. Porque Jesus enviou o seu Espírito Santo, pra que o Espírito Santo fizesse a presença dele em nós. O Espírito Santo, pra que o Espírito Santo fizesse a presença dele em nós.